Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A polícia, como você bem mencionou, está concentrando os esforços à procura desse segundo assaltante. Eram dois nessa agência dos Correios, lá em Monsenhor Hipólito. Nós estamos aqui com o comandante de policiamento do interior, o coronel Lidomar Castilho, que pode trazer os detalhes a respeito dessa ação, dessas ações que vêm ocorrendo em todo o Piauí. Bom, comandante, a Nádia perguntava a respeito. Há alguma novidade em relação a esse segundo assaltante de vocês? Como é que está o cerco para prendê-lo? Bom dia. Bom dia. Desde ontem, o nosso pessoal está em diligência, está capturando esse indivíduo, está foragido. Ontem à tarde, confundido pela Nádia. Esses marginais chegaram na agência de Monsenhor Hipólito, por volta das 16 horas, e realmente fizeram lá esse roubo. Os policiais fizeram um cerco logo após a saída deles, para evitar um confronto nas proximidades da agência, para não colocar nenhuma vida em risco. E durante essa perseguição, eles reagiram à abordagem policial, e um acabou sendo baleado por nossa equipe de policiais, e o outro está foragido e está sendo perseguido por os policiais lá de Monsenhor Hipólito, e também de fronteiras de Santo Antônio e Lisboa. Aguarda aí que durante o dia a gente possa ter alguma informação, para que a gente possa realmente colocar mais isso, mais nada na cadeia. Esse que foi baleado acabou morto, há informações de que ele seria do Maranhão, e que dias antes, um irmão dele também teria sido morto, lá no mesmo município, em um outro assalto, essas informações de fato, procedem? É verdade. Eu conheço a nota com o comandante lá da área, que é o Tenente Gilson, comandante da Companhia de Fronteiras, e ele repassou exatamente isso aí, né? Esse indivíduo, ele é natural lá de Imperatriz do Maranhão, o nome dele é Paulo Diego, né? Tem 21 anos de idade, estaria morando no município de Jaicóis, e se especula hoje que uma das razões para ele estar na região é também para vingar a morte do irmão, né? Essa conversa por lá está sendo apurada por parte da delegacia, mas o irmão dele foi morto exatamente em um assalto também a um posto de combustível no município de Santo Antônio e Lisboa, cerca de um mês atrás, onde o gerente daquele estabelecimento comercial saiu em perseguição e acabou atropelando esse marginal que acabou morrendo, né? Então ele estaria na região para cometer outros delitos e também certamente poderia estar motivado para fazer esse tipo de vingança. Muito obrigada então, Coronel Lidomar Castilho, pelas informações aqui ao Notícia da Manhã. Nádia. Obrigada.